Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beija umas quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe se é o que perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se é o que perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beija umas quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe se é o que perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se é o que perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe se é o que perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se é o que perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Isso é estilove, bota mais um agassou que hoje eu tô pro mer Aô, paixão e sextilove Bota mais um agassou que hoje eu tô pro mer Ao vivo Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio, quantas horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando, eu já não sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Alô, 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 Antão, meu patrão A NDR 6 Produções Juntiu com esse lobby A mais estourada do Brasil Cinco dias, uma hora Dez minutos Que eu não te vejo O relógio, quantas horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você